Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou dar algumas dicas aí de como fazer um relacionamento durar mais de acordo com especialistas. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em bloco de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Mestre do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Então, a primeira dica aí é passar tempo junto, né, e tempo de qualidade, porque muitas vezes o casal estão ali juntos, mas estão juntos, assistindo um filme, no celular, passar tempo conversando, estando presente, ouvindo um ao outro, nem que seja um tempo menor do dia, porque eu sei que o dia a dia tem a rotina, trabalho, cansaço, mas você parar aí uns minutinhos do seu dia e de fato estar presente com o seu parceiro vai fazer com que esse relacionamento seja mais duradouro. A segunda dica é respeito à individualidade, né, é importante você entender que o outro é um ser autônomo, independente de você, então muitas vezes ele vai querer fazer coisas, aí algum hobby, sem a tua presença, né, às vezes jogar um futebol, às vezes se reunir com os amigos, e isso tem que ser preservado, né, o momento ali que você tem com você mesma, pra fazer alguma atividade que te dê prazer, uma coisa que você curte, é importante ter isso, até porque quando vocês se reunirem o universo vai ser mais rico, né, vocês vão poder contar um para o outro o que fizeram, né, é diferente quando tem aquele casal totalmente grudento, um no lado do outro, fica uma coisa tão enjoativa, é importante que você se permita fazer coisas bacanas e permita o outro a curtir aí os hobbies e as atividades que ele gosta de fazer, isso vai trazer mais harmonia, vai fazer com que vocês fiquem mais felizes quando estiverem juntos. Outro padrão que os especialistas perceberam aí em relacionamentos mais longos é que o casal tem projetos em comum, né, esses projetos podem ser uma viagem, pode ser compra de algum imóvel, enfim, mas eles perceberam que o casal, ele projeta o futuro juntos, eles pensam juntos em construir algo, né, isso é muito bacana. Comunicação é um dos itens aí fundamentais em relacionamento, né, então sempre falar aquilo que você está pensando, falar para o seu parceiro de uma forma educada, olha, não gostei quando você falou aquilo, não me senti inconfortável quando você fez isso, é muito importante que a comunicação esteja sempre em dia, isso vai fazer com que o relacionamento de vocês flua de uma forma mais harmoniosa. O relacionamento mais duradouro, ele requer também um investimento maior, no início do relacionamento existe a paixão, né, que segundo os cientistas vai durar aí dois anos, depois desse período é necessário que o casal invista na libido, invista na questão erótica, né, você precisa estar mantendo sempre a chama do seu relacionamento acesa, porque a tendência é que com o tempo, com a rotina, com o dia a dia, isso acabe abaixando mesmo. E também o nosso próprio corpo não responde mais da mesma forma, né, porque aí vem a menopausa, vem a andropausa, vem os problemas da vida, vem a questão financeira, enfim, tem que arrumar um jeito aí, reservar sempre um tempinho para rolar o beijo, beijo de língua é necessário, tem que sempre beijar, né, pra rolar as carícias, as preliminares, tem que sempre ter o investimento erótico no relacionamento do casal, porque senão viram dois irmãos dentro de uma casa. Outra característica que vai aí ditar o relacionamento duradouro é a maturidade, né, então a gente até espera que as pessoas com o tempo sejam mais maduras, mas algumas não são, são um bando de quinta série até, só que você tem que ter maturidade pra ceder, maturidade pra ouvir o outro, maturidade pra entender que as coisas muitas vezes não vão acontecer da forma como você esperava, maturidade pra entender que o outro é um ser diferente de você, que vem de uma história de vida completamente diferente, que pensa diferente, enfim, a maturidade pra levar o relacionamento, para lidar com os conflitos que vão existir também, conflitos familiares, né, muitas vezes você vai ter uma sogra um tanto quanto complicada, uma cunhada um tanto quanto difícil, amigos, talvez um tanto quanto difíceis também, enfim, como que você lida com tudo isso? A forma como você lida com as coisas vai aí dizer qual vai ser o resultado, né? Eu costumo dizer que a vida é 90% das vezes as coisas que as pessoas fazem com você e 10% da forma como você reage a essas coisas, né? Porque tem coisas que você não consegue controlar, você não vai conseguir controlar a mãe do seu marido, ela é aquela mãe e acabou, mas a forma como você reage, as provocações, aquilo que ela fala, que vai aí ditar todo o relacionamento de vocês. Então muitas vezes você não precisa revidar tudo aquilo que falam com você, sabe? Entra num ouvido e sai por o outro, né? Tem muita gente que briga porque a mãe fica falando como que a criança tem que ser cuidada, sabe? Ouve e ignora se você não concorda, não precisa ficar batendo boca, aprenda a não ficar batendo boca sempre. Escolha as brigas que você vai ter, os conflitos que você vai ter, porque se você ficar entrando em todo o conflito que se apresenta pra sua vida, você vai ficar até maluco, entendeu? Então assim, procure ficar na sua, procure não dar tanta atenção ao que os outros falam de você, isso vai ser algo bem benéfico ao relacionamento. Porque às vezes as pessoas falam coisas que não sabem, porque não estão dentro, estão vendo de fora, estão vendo um fragmento daquilo que acontece e aí você pega a pilha do que as pessoas estão falando sem necessidade nenhuma, né? A gente precisa ter bem forte quem a gente é, a nossa identidade, para não nos deixar levar por pensamentos totalmente deturpados em relação à nossa história, em relação ao nosso relacionamento e à nossa vida. Então é isso, são dicas bem básicas, mas são dicas bem importantes que vão ajudar você a ter um relacionamento duradouro. Quanto mais duradouro for o relacionamento, maior será a intimidade também, né? Porque a intimidade vem com o tempo. Por isso que essa modernidade líquida, ela não permite que as pessoas criam vínculos, né? Porque conhece um aqui e depois conhece outro aqui, não. Um relacionamento, pra ele ter intimidade, ele precisa de tempo, né? Você precisa de tempo pra conhecer o outro, conhecer o que ele pensa, o jeito, as manias, enfim. É muito bacana você encontrar alguém que combine com você, que tenha compatibilidade e que dure, né, um relacionamento. Porque o aprendizado será até maior. E você de casa, o que você achou desse tema? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, porque eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você, de estar inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz. E até a próxima. Tchau!